Olá, minha bela evadia vizinha Rosi. O que você quer em Troll? Eu tenho mais o que fazer do que ficar escutando as suas besteiras. Nossa, Rosi, que hostilidade. Eu vim aqui te trazer um presente. Como é que é Troll? Você me trouxe um presente. Sim, Rosi, e eu oposto que você vai adorar. Eu duvido muito, mas não custa nada olhar, né? Ué, o que é isso, Troll? Um álbum de fotos minhas. O presente mais valioso de todo o universo. Eu acho que é o contrário, Troll. O contrário porra nenhuma. Você devia era ficar contente em ter ganhado um álbum de fotos com fotos do ser mais lindo e maravilhoso de todo o universo. Oh, sim. Eu estou muito contente, mas vendo pelo lado bom, o seu presente pode ser bem útil para mim, Troll. Claro que um álbum de fotos do poderoso Troll é um presente bem útil. Nisso eu sou obrigada a concordar, Troll. Afinal, agora eu não vou precisar ir no mercado comprar papel higiênico. Eu posso usar o seu álbum de fotos. Obrigada pelo presente, Troll. Ele até que vai ser útil para alguma coisa. Maldita vadia da Rosi. Puta que pariu. E aí Obrigado.